Pois mesmo que nós, sob o comando de Eru, tenhamos o poder de retornar à Terra-média e expulsar Morgoth do reino de Arda, não podemos destruir todo o mal que ele semeou, nem buscar todos os seus servos, a menos que devastemos todo o reino e ponhamos fim a toda a vida nele. E isso não podemos fazer. Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Arda Maculada, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei, quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Arda Maculada Arda Mared, no original em inglês, é um termo élfico para o mundo como ele é, maculado pelo mal de Morgoth. O dano sofrido por Arda e as tentativas de suas criaturas de lidar com ele formam a maior parte do drama de sua história. O termo enquênia para Arda Maculada, Arda Rastaina, parece ser derivado do verbo rasta, macular, e do participio passado, inna. Embora toda a Ea tenha sido maculada desde o início pela rebelião de Melkor contra Eru durante a música dos Ainur, Arda sofreu ferimentos muito piores do que o resto da criação, devido à intromissão direta de Melkor Morgoth. Na verdade, a expressão Arda Maculada é normalmente usada especificamente com esse dano extra em mente, mas infortúnios injustos podem ocorrer mesmo em áreas onde a mancha de Melkor era insignificante, como Aman. Melkor seguiu os Valar até Arda no início de sua história, e se esforçou para desfazer todo o trabalho deles na construção da terra para os filhos de Ilúvatar. De acordo com Silmarillion, Melkor tentou preencher todos os vales feitos pelos Valar e nivelar suas montanhas. Mesmo assim, a forma de Arda tornou-se mais estável ao longo do tempo, mas nunca da maneira que os Valar pretendiam. Ainda mais insidiosa e prejudicial para Arda foi a corrupção de Melkor em sua primeira primavera. Ele entrou no norte da Terra-média e lá começou a construir sua primeira fortaleza, o Tumno. A partir dela, uma vasta influência maligna se espalhou, adoecendo e matando muitas plantas e animais. Esse efeito venenoso do ódio de Melkor também trouxe a existência de ervas daninhas sufocantes, pântanos que forneciam terreno fértil para moscas e animais atacando cruelmente uns aos outros. Assim, a bela primavera de Arda chegou a um fim abrupto. Quando os Valar perceberam o que havia acontecido, Melkor fez guerra contra eles e destruiu as duas lamparinas que eles construíram para iluminar Arda. No caos da guerra e da queda das lâmpadas, as terras da Terra-média foram quebradas, os mares surgiram em tumulto, e o fogo consumiu muitas das coisas que os Valar haviam feito. A simetria original das Terras de Arda foi perdida para sempre. Assim, a própria forma de Arda passou a refletir a destruição que havia sofrido. Os consternados Valar fugiram da Terra-média e construíram o então subdesenvolvido continente de Amal. O reino que eles fundaram lá, Valinor, tornou-se ainda mais bonito do que a Terra-média durante a Primavera de Arda, e a santidade dos Valar o manteve quase livre da mácula de Arda. Infelizmente, a remoção dos Valar para Valinor também os levou a negligenciar a Terra-média, o que permitiu que Merkur a danificasse ainda mais. Em Valinor, os Valar criaram as duas árvores, cuja luz era pura e incorrupta. Ela enobreceu os elfos que vieram morar nela, e aprenderam com os Valar. No entanto, até mesmo os Eldar vieram da Terra-média e assim trouxeram a sua mácula para Valinor com eles. A infeliz morte de Myriel, causada pela falha não-natural de seu corpo, resultou dessa impureza, assim como a resposta ciumenta de Fëanor, seu filho, a seus meio-irmãos. A fraqueza física devido ao estado da Terra desempenhou um papel na desastrosa Queda dos Nódor. Valinor foi posteriormente visitada pelos infortunios característicos de Arda Maculada, quando Merkur e Ungoliant mataram as duas árvores, fazendo com que sua luz sagrada se perdesse para sempre, exceto dentro das Silmarils, que Merkur roubou. Alguns contam da rápida decadência do corpo de Finwë depois que Merkur o matou entre os efeitos da mácula em Valinor. Arda sofreu ainda mais danos da guerra que os Valar travaram logo após o despertar dos elfos. Durante este conflito, precipícios, como as Terras Altas de Dorthonion, foram cortados na Terra, e o Grande Mar tornou-se muito mais amplo e profundo. Muito mais tarde, o outrora belo continente de Beleriand foi completamente destruído durante a Guerra da Ira. A última grande alteração da estrutura de Arda foi a Mudança do Mundo, na qual Arda foi quebrada e arredondada, e o Reino Abençoado foi removido dela. Uma vez que Aman e Tol Eressëa foram retirados do plano físico, Arda não continha Terras que guardassem a memória de um tempo sem maldade. A verdadeira aflição que a destruição de Arda significou foi além do fato físico do dano e da deformidade de Arda. Morgoth não apenas destruiu a simetria de Arda, mas também derramou sua vontade maligna e rebelde em sua própria estrutura. Apenas as estrelas, ou pelo menos a maioria delas, permaneceram inalteradas. Nenhuma criatura que dependesse do mundo natural para sua sobrevivência, ou seja, todos os seres além dos Valar e Maiar, poderia escapar dessa mancha de Morgoth. Inevitavelmente, afetou sua compreensão do mundo e ações subsequentes. Assim, foi a desfiguração de Arda que permitiu que infortunios como a Sombra caíssem sobre as populações dos filhos de Ilúvatar, causando desentendimentos e conflitos entre eles. Mesmo depois que o próprio Morgoth foi removido de Arda, essa parte de si mesmo que ele permitiu que passasse para sua estrutura, permaneceu, e era de fato impossível para qualquer um, exceto Eru, erradicar completamente. A matéria física de Arda era capaz de se curar um pouco se deixada sozinha ou encorajada a fazê-lo por cuidadores, e algumas partes dela eram realmente menos contaminadas do que outras. Por exemplo, a água era considerada mais pura que a terra. O grau de corrupção contida em uma determinada terra geralmente dependia de quão útil Morgoth acreditava que ela fosse. Por outro lado, qualquer um que desejasse promover os desígnios de Morgoth encontrou na desfiguração de Arda todos os tipos de ferramentas para fazê-lo. Sauron, por exemplo, usou ouro para forjar o Um Anel, que acabou sendo um metal ideal para criar um objeto tão maligno. Na maioria de suas obras, Sauron de fato dependia da corrupção que Morgoth, seu mestre, havia introduzido no mundo para seu sucesso. De uma maneira menos tangível, Sauron e muitos outros cuidaram dos frutos malignos de Morgoth, confiando na confusão e propensão ao mal que a desfiguração poderia causar entre as criaturas sencienas. Sauron, o enganador, era particularmente habilidoso em espalhar mentiras entre os povos que escolheram confiar nele. A mácula de Arda, é claro, teve muitos efeitos sutis ou não sobre os filhos de Ilúvatar. Embora a maioria desses efeitos fossem de natureza adversa, eles fizeram, em algum grau, os desígnios de Eru, como ele mesmo declarou que fariam em seu discurso após a música dos Ainur. Uma coisa importante que a mácula causou foi o declínio dos elfos. Por dependerem da terra contaminada para alimentação e sobrevivência, os corpos dos elfos que viviam na Terra-média inevitavelmente se tornaram mais fracos e menos substanciais ao longo do tempo, até que se tornaram pouco diferentes de espectros, invisíveis e imateriais. Desta forma de existência, os elfos poderiam ter pouco efeito sobre a história do mundo. Então, os homens finalmente tomaram seu lugar como os principais habitantes da Terra-média, como Eru havia desejado. A fraqueza dos próprios homens era sua relativa falta de controle sobre seus corpos por seus espíritos. Isso permitiu que a corrupção de Morgoth, que existia no aspecto físico de Arda, entrasse neles com muito mais facilidade. É provavelmente esse fato que fez com que os homens fossem seduzidos por Morgoth em seus primeiros dias. Essa sedução de Morgoth foi especialmente desastrosa, porque foi teorizado que a principal função dos homens, no projeto original de Eru, era desfazer a destruição e trazer Arda curada. Os homens foram despojados dessa habilidade em sua queda e ficaram muito mais fracos e menos capazes de resistir aos efeitos da Mácula de Arda. Os elfos sempre acreditaram que este mundo é finito e chegará a um fim, provavelmente violento. No entanto, nenhum deles sabe quando ocorrerá o fim do mundo. A segunda profecia de Mandos fala de uma grande batalha na qual Eonwë, ou Túrin, destruirá completamente Morgoth, vingando assim os homens do mal que ele lhes causou. Mas a precisão desta profecia não é conhecida. Isso será tema de um vídeo próprio no futuro. Os elfos também permanecem na esperança de que Eru faça uma coisa nova e maior, Arda curada, depois que Arda maculada chegar ao fim. Arda curada abrangeria tanto a perfeição de Arda não maculada, quanto a rica história de Arda maculada. A Mácula de Arda é obviamente evidente em todas as histórias que acontecem nela. Dois relatos nos quais a natureza da Mácula de Arda é discutida em detalhes são o Estatuto de Finwë e Myrion e o Athrabeth Finrod A. Andrath. A Mácula de Arda é a forma como o mundo foi afetado física e espiritualmente após tantas maldades praticadas por Mércora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossas fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus